Música Doutor, nosso bom dia, Correio Sotape com exclusividade.com.br Vamos falar sobre esse homicídio que aconteceu na última sexta-feira Que repercussão aqui estadual e até mesmo nacional Filho mata mãe E o senhor atendeu essa ocorrência, fez um flagrante Como que a polícia vê essa situação até inusitada, bom dia Bom dia Inicialmente nós tomamos conhecimento por intermédio da polícia militar Que havia ocorrido um homicídio e que um jovem teria esfaqueado a sua mãe Num primeiro momento até imaginávamos que a senhora ainda estava viva E íamos fazer as diligências, encaminhar até o pronto-socorro Para saber o que se passava Posteriormente, com a notícia do óbito da vítima Passou-se a fazer as diligências no sentido de localizar esse jovem Várias diligências foram feitas Nós nos deslocamos até o pronto-socorro Nos deslocamos até locais onde imaginávamos que ele pudesse se encontrar A polícia militar fez o seu trabalho Fez uma ronda, fez uma varredura em toda a cidade Depois disso, nos deslocamos até a residência do pai desse jovem Onde conversamos com ele Fizemos fotografias do local dos patos Fizemos a apreensão da arma do crime Uma faca pequena de cozinha dessas normais que todo mundo tem na sua casa E a partir daí, iniciamos novamente diligências visando a localização desse menor Enquanto estávamos na delegacia Para nossa sorte, contando com a colaboração das pessoas Que tomaram conhecimento dos passos na cidade Esse menor recebemos a notícia que poderia estar sobre a ponte Que dá acesso à cidade de Santa Fe do Sul Já ali no estado de São Paulo A polícia militar, de imediato, rapidamente Saiu a guarnição composta pelos soldados E se deslocou até o local Onde conseguiu localizar esse menor Ele foi trazido para cá Aqui Trazido para a delegacia de polícia Onde iniciamos o nosso trabalho Fazendo o auto de apreensão em flagrante delito Desse jovem E ele se encontra aqui até o presente momento Antes já de labrar o álcool, nós entramos em contato com o Ministério Público Estadual E comunicamos a ocorrência dos fatos Porque se trata de um menor que, aparentemente E qualquer pessoa ao ver e conversar com ele percebe Tem problemas psíquicos A própria família nos reportou que tem problemas psíquicos E que faz uso de medicamentos que podem afetar De alguma forma alterar a atividade cerebral Agora, doutor, segundo informações que o Correio Santa Fe pode apurar com exclusividade Ele, além desses problemas, também demonstrou durante o interrogatório De que fala outra língua e falou algo estranho Não, o senhor, como fala inglês, também conseguiu entendê-lo O que foi que ele disse? Durante o nosso interrogatório, nós verificamos que ele tem influência De uma cultura, uma filosofia chamada Zeitgeist Que é uma expressão em alemão Que diz espírito de luz Além disso, no computador desse jovem que nós aprendemos E está aqui na delegacia para ser encaminhado para o núcleo de perícias de Paranaíba Nós verificamos que ele tem a Bíblia satânica Que ele tem vídeos satânicos Enfim, devido a essas circunstâncias, tem influências satânicas Inclusive, no momento em que conversávamos com ele Ele dizia que cantava uma música em inglês Que nós conseguimos traduzir, evidentemente Porque temos um pequeno conhecimento da língua inglesa Onde ele diria que ele não era louco, que ele não era louco E diria, na música ele pedia para que a mãe dele voltasse Então isso nos causou muita estranheza Muitas palavras desconexas A negação quanto à existência de Jesus Cristo Equilíbrio para que as pessoas possam ter a sua vida Enfim, coisas desconexas Que nós fizemos constar no alto de apreensão e flagrante E o tempo todo que estivemos aqui O pai dele acompanhou toda a labratura dos procedimentos Solicitamos que o pai dele trouxesse os medicamentos Que ele costuma ingerir Para que o tratamento possa continuar a ser feito Enfim, nós sabemos que é uma situação diferente Ele tem uma situação particular Que é um problema mental Agora é verdade que ele quebrou uma alzema? Essa situação aconteceu no dia anterior A polícia militar encaminhou esse menor para cá Porque ele teria chutado motocicletas na rua Enfim, já estava tendo surtos psicóticos E foi encaminhado para cá Devido a situação dele A situação de agressividade Nós colocamos uma algema nesse rapaz Apenas para salvaguardar a vida dele E obviamente o risco a outras pessoas Que frequentam aqui a nossa delegacia E como de fato ele quebrou essa algema No entanto, ficamos com ele aqui algumas horas Até que ele se acalmasse O devolvemos para a sua família Importante ressaltar que consta na oitiva do pai dele Que está aqui juntada nos autos nesse momento Que no dia do crime Psicólogos estiveram na casa dele Amigos estiveram na casa dele Conselho tutelar esteve na casa dele Enfim, os órgãos públicos estiveram E falaram com ele E conversaram com ele Não havia como prever Que ele iria praticar esse homicídio Pelo que o pai nos reportou São divergências religiosas entre ele e a mãe dele Que acabaram provocando esse ato insano Esse ato de loucura E esse resultado trágico Para a cidade de Aparecida do Taboado Eis que principalmente a família Perdeu um ente querido Perdeu a sua mãe E também de alguma forma O menor agora está recolhido Apreendido Está à disposição E dá a justiça de menores Para ver quais as providências Serão tomadas futuramente Doutor Nosso, muito obrigado Em nome do Correio Santafé.com.br Parabéns pelo trabalho das polícias Tanto a polícia civil Polícia militar E também o corpo de bombeiros Que trabalharam nessa ocorrência Que infelizmente Veio a encerrar a vida De uma senhora No caso A mãe do próprio criminoso Ok, a gente agradece O trabalho da polícia militar O tempo todo O trabalho da investigação Aqui o investigador de plantão O pessoal da Santa Casa Que nos atendeu muito bem Lá aqui em Aparecida do Taboado O corpo de bombeiros Enfim Todos os órgãos De uma maneira harmônica De uma maneira profícua Trabalhando para que o resultado Fosse positivo A prisão Enfim A documentação de todos os fatos